Delícia! Episódio de hoje, as aventuras de rocambole de morango. Para a massa vamos usar 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento em pó, 4 ovos e um pouco de manteiga para untar. Para o recheio vamos usar 500 ml de creme de leite fresco, 2 caixas ou 400 gramas de morangos, 1 colher e meia de sopa de açúcar e 1 xícara de açúcar de confeiteiro para polvilhar. Pré-aqueça o fone em temperatura média. Separe as claras das gemas dos ovos. Na batedeira bata as claras de neve em ponto firme. Adicione o açúcar. Sem parar de bater acrescente as gemas uma a uma. Desligue a batedeira. Penere a farinha de trigo e o fermento sobre a massa, mexendo delicadamente com uma colher. Unte muito bem uma forma com manteiga e coloque a massa. Leve ao forno por 15 minutos para assar. Retire do forno e ainda quente vire a massa sobre um pano de prato úmido. Enrole o rocambole no pano no sentido vertical e deixe descansar. Enquanto isso fatie os morangos. Guarde alguns inteiros para decorar e em uma tigela bata o creme de leite fresco com açúcar até virar chantilly. Desenrole o rocambole, espalhe o morango e por cima o chantilly. Enrole novamente. Com a ajuda de uma peneira, polvilhe o açúcar de confeiteiro. Enfeite com os morangos.